Nosso canal latino-africana. A gente agradece a presença de todo mundo. O professor Pedro Leva, que está junto com a gente. A minha turma de Laboratório de Análise das Relações Internacionais. Nós. E algumas pessoas da turma do professor Pedro. Sua turma de que disciplina, professor? Processos coloniais. Processos coloniais. Muito bem. É uma alegria a gente receber, entre nós, a professora Gina. Receber o professor Paul. E, ao mesmo tempo, são amigos e também amigos e amigos de trabalho. Nós começamos a fazer essa rodada de conversas, de diálogos, né? Sobre nossas pesquisas, nosso ativismo. Isso, no primeiro encontro, nós começamos lá na Sepaya. No Sepaya. O NEB, né? Que fica lá no Pelourinho. É o mesmo tema que nós vamos hoje discutir, que é o tema sobre a justiça racial, social, de gênero e ambiental no contexto internacional. Agora, quando se trata de duas turmas, né? De processos coloniais. E outra turma que é de análise, Laboratório de Análise das Relações Internacionais. A gente espera ter um diálogo muito proveitoso, certo? Ontem, nós passamos lá na Uxal. Na Uxal, nós estávamos juntos com uma turma, depois da graduação, o tema abordado foi sobre educação, interculturalidade e as questões raciais. Nós ficamos um bom tempo dialogando, especialmente trazendo a experiência do Canadá e nossa experiência no Brasil. As abordagem, tanto o trabalho de pesquisa científico que faz a professora Gina, faz o professor Pou, vê a tona, como nós também trouxemos a nossa experiência no Brasil. Então, realmente, havia questões se aproximando. Então, é basicamente isso. Ao longo da nossa conversa, a gente percebeu, eu trouxe à tona ontem, no contexto do nosso diálogo, alguns problemas que estão se passando aqui na Unilap. Eu gostaria já de deixar o registro, deixar o registro. Então, estamos acompanhando a situação com bastante preocupação, com bastante preocupação. E o que a gente viu, eu pessoalmente falando o meu nome, não tenho toda a situação, isso eu confesso para você, porque estamos envolvidos em muitas coisas, né? Mas se aquilo que a gente está vendo é muito grave, né? Para mim, o que chegou no primeiro momento, eu sei que tem reivindicação em relação à situação da alimentação, a questão da RU, que eu acho que o direito à alimentação é um direito humano, e todo mundo tem que reivindicar o direito à alimentação, certo? E também a articulação de estudantes. Não é que a gente não está vendo, nós estamos acompanhando. Agora, quando vocês estudantes se mobilizam, a gente acompanha vocês, estão vendo como o movimento vai caminhar. Para isso, a gente só precisa se organizar. A questão de se organizar, saber como a gente se coloca, o que a gente faz, certo? Então, assim, ó, essa é uma questão que eu quero colocar no primeiro momento, nós estamos acompanhando. Eu também tenho muito a dizer em relação à questão do refletório. Muitos professores não comem no refletório, porque a comida não está boa. Eu não sei se alguém está satisfeito com a comida no refletório, mas quando a gente não fala, não é porque a gente não vê. A gente voltou depois de Covid, eu chego lá, eu vejo o trato. O trato não é bom, não. Eu tenho uma abordagem, talvez por ser professor. Pessoas que me respeitam quando eu vou no corredor, de vez em quando eu peço a comida. Mas é porque é professor. Mas eu vejo o trato que eles dão para estudantes. E isso me incomodou. E eu só fico olhando. E no momento certo a gente vai falar. Porque nós queremos uma administração que seja humana. Nós não estamos em guerra. Nós queremos o respeito. Certo? Então eu vou colocar esses dois pontos para dizer que nós estamos atentos. Eu ouvi, mas a gente precisa verificar esse post aí. Eu quero checar. Alguém escreveu animais em algum lugar aí. Nós sabemos como o racismo funciona. O clichê do racismo trata os outros como animais. Então a gente vai checar e a gente vai cobrar. Por isso eu disse para vocês, a gente não precisa começar a fazer barulho, que a gente não está vendo. Nós estamos vendo. Então assim, o que eu vou pedir para vocês, quem está no movimento, encontre hoje, né? Estamos um pouquinho com atraso. Mas nós temos outra rodada à tarde. A gente espera que vai chegar mais gente à tarde. E eu quero que estudantes que levantaram a questão da alimentação, do meu ponto de vista, vocês têm toda a razão. Ninguém está satisfeito com a alimentação do repertório. Certo? Então, a partir disso, se vocês, no caso, vocês organizaram, digamos assim, vocês organizaram uma mobilização, então traga. Se tem uma nota, vocês querem ver, só organiza para que no momento certo vocês coloquem. Agora, permita que a gente faça um diálogo, porque tanto o povo como a Gina, a gente conversou. Ontem eu recebi uma pergunta sobre o Unilab. Como está o Unilab? Eu começo a falar do quê? Falo da alimentação, eu disse que tem um post aqui que está muito complicado. Só que eu não sei, eu estou vendo um post aí que está circulando. Qual o contexto, eu não sei. Então, para se pronunciar, a gente vai se pronunciar. Animado, quem é animado? Então, a gente precisa saber. Eu já vi muita coisa nessa universidade. Eu já vi muita coisa. Todos os rótulos racistas que você imagina, eu já vi. Certo, juventude? Então, se organiza. Eu disse, se vocês querem fazer nota de repúdio, só vamos procurar um momento para vocês fazerem isso aí. Tá bom? Bom, então, isso aí para chamar a atenção aqui. para a gente. Bom, mais uma vez, eu quero agradecer a Gina, que agradecer a Paul. Bom, vou pedir para vocês... Por que vai começar, né? Aí podemos fazer o seguinte. A pessoa se apresenta, né? A pessoa se apresenta, depois toma a sua palavra, né? Aí você fala. Quando você finalizar, Gina vai se apresentar, depois você fala. Aí a gente vai para o debate. Porque nós estamos privilegiando diálogos. A gente não está fazendo palestra. Diálogo se supõe. Uma exposição. Eu hoje aqui vou me ausentar. Em outros lugares eu fiz intervenção para fazer diálogo. Havendo necessidade também, eu faço isso. Mas eu acho que eu já estou me colocando. Então, assim, o socorro vai, a pessoa vai girar. Aí estudante, se está pronto, vai ter uns cinco minutos para você dizer o que está acontecendo. A gente vai registrar isso aí. Cuidados. Opa, nomes. Mas nós sabemos o que está acontecendo. Certo? Para não entrar em alguma arriscada, precisa se preparar para que depois as denúncias venham como devem ser. Obrigado, pessoal. Pouco, pronto. Olá, olá, amigos, amigas, todo o mundo. Eu não falo muito português. Vou falar em espanhol. Espero que funcione. Muito prazer estar aqui com vocês. É uma alegria estar aqui com Basile, Regina e vocês. Eu sou Paul Eric Karr, sou sociólogo, sou professor em uma universidade no Canadá, do lado francês. na província de Quebec, em um departamento de ciência da educação. Me interessa a ciência, a sociologia política, a justiça social, o antiracismo, estudos de as comunidades, particularmente, as mídias sociais. fazemos alguns projetos sobre a democracia desde alguns anos, e nos interessa a participação cidadã com respeito dos meios sociais e todas as formas de artes, de cultura, de envolvimento. viajamos desde vários anos na América Latina, e tratamos de aprender, de compartilhar, de trabalhar em solidariedade. Não é um projeto de hierarquia. temos um arquiteto Unesco de democracia, ciência mundial e educação transformadora. As três coisas juntos. É difícil para nós concepcionar a democracia sem uma educação transformadora, crítica, embolgada. É difícil concepcionar uma democracia sem uma participação robusta, crítica, embolgada. Então, como fazer? Essa é a pergunta. Todo mundo, no mundo inteiro, vemos que vivemos em democracia, e vou falar disso mais tarde. Isso é importante, de construir, de problematizar, e criticar, examinar a democracia. Eu vengo, originalmente, de Toronto, de Canadá, mas desde 20 anos, vivo em Montreal, China. trabalhamos juntos, e já fizemos alguns projetos com a Unesco, em Paris, sobre a ciência mundial, as mídias sociais, participação na educação de... é uma alegria estar aqui, espero que podemos dialogar um pouco mais. Muito obrigada. com o pessoal, pessoal. obrigado. Obrigado. Com o pessoal, estamos aqui, com o pessoal, 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 para a invitação de encontrar, de fazer este encontro com vocês, e muito obrigada a vocês por estar aqui, para dialogar com nós. Eu sou Gina, Gina Tizé, eu sou professora da Universidade de Quebec, em Montreal, Canadá. Eu sou na Faculdade de Ciências de Educação, nascido em Haiti, não sei se, nascido em Haiti, ah, sim, em Haiti também. Olá, companheiros. Nascido em Haiti e cresci no Canadá, Montreal, com meus pais, meus irmãos, minha família. Minha formação na Universidade de Ciências Naturales, Biologia e Biologia e Toxicologia. Mas depois... 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 Me olhei... Me olhei... Me olhei... Sim, docente de Ciências Naturales na Escola Secundaria, em Montreal. e depois me olhei... Me olhei com professora de Didácdade de Ciências na Universidade de Quebec, em Montreal. O meu ensino, eu ensino no campo da formação, das formo simulations dos professores na Escola Secundaria. E minha investigação, meu projeto de investigação é sobre a epistemologia crítica. E disse que epistemologia crítica, mas social crítica, a partir das perspectivas sociais. E também, racioclítica, porque é a partir das perspectivas raciais. Então, é interessante especialmente a educação em diferentes contextos de vulnerabilidade. E principalmente as vulnerabilidades que vem do racismo. O racismo é um fenômeno sistêmico, sistemático e crônico. Que afeta, o racismo afeta a milhões e milhões de pessoas no mundo. E somos essas pessoas que são afetadas por o racismo no mundo. De África, afrodescendentes, que são de África e também das diasporas africanas em todo o mundo. E particularmente em Abiyayala. Abiyayala é o nome indígena das Américas. Mas Américas é um nome colonial. Que vem do nome do explorador que se chama... Conhece, não? Américo Vespucci. Sim. Então, porque este continente se chama Américas? A partir de uma perspectiva decolonial, não é como você diz, não é lógico. Não é lógico. Não é lógico. Que este continente do sul ao norte que se chama Américas, não? Então, o nome indígena é Abiyayala. Então, o racismo é muito forte aqui, em Abiyayala. Estamos agora, desde 2015, estamos na década que se chama a década internacional das pessoas afrodescendentes, não? Esta década é uma declaração, vem de uma declaração da ONU e da Unesco, não? E essa década é importante para desenvolver uma consciência, não? Que milhões e milhões de pessoas negras através do mundo continuam, continuam, continuam de sofrer da colonização, da esclavidade, da dominação. Hoje, na história também, porque não se continua, hoje, o racismo através do fenômeno que se chama a colonialidade. E a colonialidade é formada de, primeiro, o racismo, segundo, o sexismo, o sexismo vai mão a mão com machismo, não? A segunda, a terceira, o racismo, não? E, enfim, o extrativismo, a dominação da natureza é também uma parte importante da colonialidade, não? Então, eu vejo que não somos tantas mulheres aqui, não? Por que esta situação? Por que não somos tantos, baby? 1, 2, 3, 4, 5... Solamente cinco mulheres aqui? Com muitos homens? Por que isso? Por que isso? Eu quero ouvir, ouvir seus comentários e... O que é isso? A desigualdade, não? Entre o número, o número de homens e o número de mulheres aqui em esta sala. É possível começar a reflexão sobre a matriz colonial, não? Racismo, sexismo, machismo, clasismo e extrativismo. É possível começar o diálogo, não? A partir dessa observação. Onde estão as mulheres negras? E voilà! Merci, Rina. Muito obrigado, Rina. Óbvio. Espero que você vai voltar de novo, Rina. Olá! Olá, boné! Essa é a introdução e eu vou voltar de novo para incrementar esse diálogo. São provocações que vocês ouviram aí. Ok. Vou passar aqui para Paul. Cada um tem um tempo para colocar uma coisa ou outra, não? Ou Paul. Depois a gente vai voltar de novo para a vagina. E aí espero que um estudante venha aqui. Milita se preparando para dar uma palavra. Paul, por favor. Ricardo Basile. Me gostaria de falar, vamos a falar da justicia social. Me gostaria de falar de três coisas. A raza, a racialização e o racismo juntos. Um pouco da democracia, um pouco do ambiente. Vou tratar de colocar as três coisas juntos. A raza, que é a raza? A raza é nada. A raza é tudo. Quando saímos do corpo da mulher, não sabemos nada disso. Branco, negro, velho. Somos seres humanos. Estamos, somos... Estamos lá para aprender, para querer, para viver. Aprendemos a ser racistas na escola e na sociedade. Não é normal. Ninguém quer sair do corpo da mulher e ser racista. Isso é impossível. Os meninos... Há muitos estudos sobre os meninos. Todos os meninos, amavam que... No dos anos. Mas nos Estados Unidos, pero en blancos, negros, muitos meninos. E os meninos blanco and negros, o outros, querem jogar com a muñequita blanca. Porque aprendemos... Em sociedades que criam criamiacorongo... Which más... layers... E as situations... O que é o sangue pura? 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 O que é o racismo? O racismo institucional, o racismo cultural, o racismo civilizacional e o racismo potencial. Quando eu o meu carro, a polícia normalmente não vai me parar. E se a polícia me parar, não vou dizer, olha, isso é coisa disso. Mas sabemos o que é o população racial. Os jovens da raza negra, os jovens que manejam a polícia parar sistemáticamente. Há um nome por isso, o profilagem racial. O que complica tudo isso é que temos uma ideologia necessidade de não ver. Aprendemos de não ver o color. Não posso ver... E pensando que é melhor no segundo. Cada segundo... É por isso que há povos indígenas em Canadá que vivem no lado, e não têm boas razões com outros, porque não há boas razões. e não têm boas razões. A gente sabe. Quando a gente quer casar, as famílias, as comunidades sabem o que acontece. Então, há uma literatura muito importante sobre racismo e... e quando a gente quer falar sobre racismo, a gente quer falar, e com que naquela hora de falar, porque o que tem que ter uma liberação para falar, e tem que ter uma liberação, com que a gente quer se ter checking, A sociedade, em consequência, não vamos tratar de conscientizar a cada um, é um processo que toma tempo para acertar que vivemos em uma sociedade com racismo. Eu vou dizer algo que, ensinando um pouco o antiracismo, é mais fácil, Gina falou sobre as mulheres, onde estão, onde estão. É importante saber onde estão, e eu posso dizer, de minha experiência, é mais fácil falar das mulheres quando falamos do racismo. Por quê? Porque todos os homens têm mulheres em casa, homens blancos, negros, irmãs, tias, abelhas, mães, filhas, é mais fácil. Eu vou dizer um pouco, eu trabalho sobre a branquidade, supremacia e privilegio da raza branca, de aceitar, ok, se eu faço dano às mulheres, eu estou acertando, porque como podemos aceitar que nós estamos racistas? E vivimos para o racismo e que não fazemos algo. Há muitos mudanços, há muitos mudanços, mas a realidade é que não importa o país, Noruega, França, Brasil, Canadá, Japão, há racismo. É por isso que o movimento Black Lives Matter tinha uma residencia na Coreia do Sul, e em Mozambique, e em todo o mundo. Por quê? Isso é algo... ...de muito sensibilidade da identidade. Não é somente a raza, há o gênero, religião e outros. Necesitamos fazer cuidado para não confundir a etnia, o grupo cultural, com a raza. A etnia, o grupo étnico, é a gente da Noruega, a gente da Suécia, ou, mas a raza é mais profunda, não é coisa de algo de cognitivo, é coisa da experiência vivida. E em Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, há muitos problemas com respeito da experiência vivida da gente da raza negra. E o que há valorismo? Música... 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 a democracia não podemos ter uma escola despótica e o seguinte pensando que podemos ter democracia há o modelo que vem especialmente dos estados unidos onde há dois partidos eleições votos instituições temos pobreza, feminicídio, racismo, isso não é a democracia é o que podemos chamar a democracia normativa é um modelo democracia normativa, hegemônica, representativa, eleitoralista há muitos problemas com esse modelo e vocês sabem muito bem na América Latina, na África e em todo o mundo que isso custa dinheiro porque há dinheiro a gente vai dar dinheiro ao candidato, a gente vai dar plata a gente, há corrupção, há financiamento das guerras e conflitos como podemos ter democracia se o ministro da defesa vai atacar seu país e o objetivo da democracia normativa é ganhar não é de fazer democracia, eu preciso ganhar, não importa o que acontece com a sociedade, é por isso que temos incompatibilidade com o racismo deveria existir na democracia, o feminicídio eu entendo que isso é uma utopia, mas não podemos ter anos e anos de democracia com o racismo e pobreza e toda a pobreza generacional é a votar por ele, nós votamos todo o tempo e a menudo é bloquear os outros partidos e e a democracia deveria ser, há muitos modelos para construir, para construir, para fazer algo na sociedade, não para destruir o outro a eleição de deputado, é muito limitado, nos diálogos, questões, debates e a representação a gente que não vota em Canadá, 50% da gente não vota, o que acontece com essa gente? não há preocupação com essa gente, ele não vota, não me preocupa, ele vota, o que quer ela? ela quer ver a mulher, vamos fazer algo aí, então isso se torna um pouco cúmico, como é que a gente que não vota não tem voz em este sistema? então, a gente que não vota, são sancionados, não somente não vota, não tem representação, mas, de mais, vamos penalizá-los o objetivo é ter poder, e há um hiper enfoque sobre as encostas e o marketing, como ganhar, como ganhar e há um desequilíbrio de poder, não abordado, apoio a regímenes dictatoriais, apoiamos muito a dictadura em representação normativa, somos da democracia, vamos decidir quem podemos apoiar, irak não é bom, Saudi Arabia é bom, Cuba não é bom, e quando fazemos isso, isso não é da democracia, há seres humanos, há gente que vive nesses países, então há muito potencial nos sistemas normativos de ter a xenofobia, e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é o que é a democracia? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Ok. Muito obrigado, Paul. Vou desverber-o, a palavra, Gina. Você começou a sua introdução, para você trazer mais elementos para a nossa profecção ao nosso debate. Estudante, se prepara, porque você se vai dar o recado aqui. A mensagem é dizer o que está acontecendo, as coisas estão muito conectadas, a limitação tem a ver com o meio ambiente, justiça racial, justiça social, é unilabitório. Tudo conectado com isso, você será o lugar melhor para falar. E depois da fala de mim, que estou vendo aqui, vamos abrir para a turma, aí vou fazer alguns blocos. O primeiro bloco, o segundo, aí a gente vai fazendo o diálogo até o final. Gina, a palavra é com você. Com a ciência. Muito bem. Com a ciência. Com a ciência. Com a ciência. Com a ciência. Eu quero falar sobre os direitos em todos os países onde vivem as mulheres negras. Se o seu direito na educação não é respeitado, não há justiça, justiça racial ou justiça social. Dizem que o futuro das sociedades é a educação das mulheres, mulheres brancas ou negras, outras, o futuro é baseado sobre a educação das mulheres, principalmente. Então, quando as mulheres e as meninas negras na África e nas esporas africanas em todo o mundo, se as meninas e as meninas negras, os direitos na educação das sociedades africanas ou no mundo das diasporas africanas. As investigações demonstram que quando as mulheres... e quando o direito das mulheres na educação está respeitado, é melhor... é melhor para as mulheres também, por suposto, mas é melhor para a sociedade em geral. é melhor para a saúde, é melhor para a economia, é melhor para o bom viver na sociedade, é melhor para a igualdade, a equidade, a inclusão, a solidariedade. Então, em muitos países da África e também nas comunidades negras, nas esporas africanas... e aqui, como se chama? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Preocupação. Não é res... Negras são... Não. Nós somos a interseccionalidade, porque o conceito de interseccionalidade é baseado sobre nossas situações no mundo, em todo o mundo, em África também, em Haití também, e aqui no Brasil também, no Canadá, em todo o mundo. Então, o conceito de Kimberly Crenshaw, o conceito de interseccionalidade, que é muito, agora, muito utilizado por outras situações, mas o conceito de interseccionalidade vem da intersecção das situações das mulheres negras. Ok? Quero falar de um livro, não sei se conhecem este livro, de Charles Mills. Estava, como dizemos, morreu, morreu dois anos, no? Em 2021. Charles Mills, ele estava um professor na Universidade de Toronto, Canadá, e também nos Estados Unidos. E eu escrevo um livro que se chama, em inglês, The Racial Contract, em espanhol, o contrato racial. A fecha deste livro é 95, não é 97, não? 20, mais de 25, mas a tradução deste livro em francês, é só este ano, 23, 23, mais de 25 anos depois da publicação deste livro. Se é possível para vocês, quero que cada pessoa aqui este livro, o contrato racial. Charles Mills é um filóso, não? E, como disse, ele fez um análise da situação do racismo e, como disse, a racialização em todo o mundo. Não somente nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Por quê? Porque o racismo não é americano, não é brasileiro, não é canadense, não é haitiano. O racismo é um fenômeno mundial. E Charles Mills falou do contrato racial. Porque um contrato, um contrato é como um documento, não? Que há um acordo, um acordo que vamos funcionar assim. Vamos funcionar assim. E por Charles Mills, o racismo vem desse contrato, que é um contrato ético, que é um contrato econômico, que é um contrato político, que é um contrato também religioso. Então, as religiões também participam do contrato racial. A representação. O racismo funciona com imagens, não? Representações. Sem dataset. Amésus está realizado. Filhou. O racismo é da física. Dizem que a repressão é um fenômeno que se chama zoosificação. A repressão é a repressão que continua hoje no estado do futebol, mas no Canadá também, no estado do futebol, no futebol sobre o hielo, também há também acções de mimíc, fazer como macacos quando um jogador negro toca a bola. É muito forte porque os animais não têm a mesma inteligência que os humanos. Eles têm a própria inteligência, mas não a mesma inteligência que nós. Então, quando as pessoas estão no estado do futebol ou no hockey, ou também nas revistas, ou comica, como se diz no humor, 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 teatro, cinema, etc., essa representação dos afrodescendentes como macacos, dizem que não somos inteligentes. É direto. Se somos animais, se somos associados com animais, significa que não somos inteligentes. Então, isso afetam nossas experiências na escola, no colégio e aqui nas universidades também. Nós somos considerados ou visões consideradas como pessoas que não são inteligentes ou que são menos inteligentes que outras que são não negras. É muito forte, muito forte, muito forte, e se chama um racismo cognitivo, um racismo baseado sobre a QI, o quociente intelectual, que é menos para nós. É também um racismo epistemológico, porque o conhecimento e saber reproduzem essa representação. Então, ensinamos essa representação também em todas as disciplinas. A antropologia, a antropologia, a antropologia, a colonial, o racismo, o racismo, o sexismo, o machismo também. Não? Entre as lutas. Para nós, mulheres negras. Então, a educação de junho, precisamos cada pessoa aqui. Cada pessoa que deve fazer parte da luta. Não? Então, a educação, a pedagogia de colonial, é uma luta, é uma luta continua sobre a parte de... O Paul disse, ele é um racismo, não? Um racismo cognitivo na escola e na universidade. O racismo, o racismo epistemologia em nossos projetos de investigação. E o racismo sistêmico, sistemático, crônico em todas as sociedades do mundo. Então, nós precisamos, nós precisamos cada pessoa para fazer a luta, uma luta continua. Mas é necessidade de fazer a luta juntos, juntos, com os homens e mulheres negras e não negras, negras e não negras, não negras, não negras, não negras, não, jovens e outros juntos. Juntos, a solidariedade é muito importante. Quero terminar com uma palavra da filosofia Bantu, Ubuntu, não? Eu sou porque tu... 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 tu tu. tu... tu eres? Eu sou... tu... você sou... tu... 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 tu eres? e aí 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 a nossa mesa pode ir para cá para levar o computador na sua frente se você que você não prefere também não tem problema pode ficar aqui se quer sentar também aqui no seu estante só o que está bem é bom então é aí depois esse momento ele importante eu disse que tem que acontecer eu não concordo com o que está acontecendo o nosso canal concordo com o que está acontecendo eu acho que todo mundo não concorda com o que está acontecendo certo então aí ele falou minha fala assim a desconstrução do racismo nessa necessidade de nós termos violentamente pacífico na desconstrução disso que está colocado toda a discussão sobre o racismo que eu faço eu gosto de deixar uma questão os colonizadores tornaram-se racistas porque estavam escravizando ou escravizaram porque eram racistas mas que é uma questão que eu gostaria de ouvir depois da mesa para a gente compreender melhor eu falo isso e invoco a nossa compreensão sobre a base epistêmica do racismo que a eugenia um termo criado por um teórico é que foi um dos responsáveis né por pré-estruturação dessa teoria racista no século 19 e no século 19 foi o século em que surgiu um grande aglomerado de pensadores que junto começaram a estruturar a base epistemológica por trás do racismo que é a eugenia a idéia de racismo alguns grandes pesquisadores foram um grande jovem arco de governos que inclusive é o criador de engenheiros cesálios que é o pai de criminologia moderna que não se faz entender por que que a polícia chega dos jovens presos que é esse que é um cara que nasceu mil e viveu até 1970 e ele está no Brasil foi um grande laboratório para a proteção do racismo no mundo e o povo da terra ele falou que era o exemplo do pai prático de que as suas raças falam e a geração da raça humana é esse é outra pessoa que eu falei eu tô no francês e ele definiu como um estudo sobre os agentes que podem utilizar ou ajudar essas ruas para o que se aprovou e é o grande grande pensador dessa época foi foi o César Lombroso, que foi um dos caras responsáveis por duas linhas, por duas linhas de estudo da engenharia. Era a... Um dos estudos que eles faziam, eles vieram no Brasil e fizeram uma experiência nas escolas. Eles nos submeteram a diversos testes que, a partir das nossas características físicas, pudessem apontar a possibilidade de ser ou não possíveis termos de preços de criminosos. César Lombroso, ele afirmava que era possível prever possível criminoso a partir dessas características físicas, tamanho do nariz, toda pele, tatuagens e outras características, como por exemplo, osso da faça saliente, que são características do africano, braços compridos, rugas precoces, quem trabalha com um sol, testa pequena, estreita, e outras características não físicas, como por exemplo, o caso da epilepsia, a questão do saúde mental, que hoje está sendo provocado no câncer. Esses pensadores, apesar de ser um estudo que para o mundo era um estudo digno de nojo, teve muita influência no Brasil. Inclusive, vários pensadores brasileiros levaram a fio essa ideia e colocaram em prática a estruturação para essa divisão racial. Um desses caras foi Nino Rodrigues, que no ano de 1888... ... ... ... ... ...